Está tudo muito bom Está tudo muito bom Está tudo muito bom Todos com alto astral Vamos aproveitar Vamos é balançar Está tudo muito bom Todos com alto astral Vamos aproveitar Vamos é balançar Park щelar Tomar 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 Até que ainda está gostoso Quero-me reclamar Quero-me pegar tudo Agora só está A mesma que é Quero-me reclamar Quero-me pegar tudo Enforçado o caldo Quero-me pegar tudo Está tudo muito bom Todos com o alpastrón Vamos aproveitar Vamos a balançar Está tudo muito bom Todos com o alpastrón Vamos aproveitar Vamos a balançar Para a frente Para trás Para a dente Para esperar Veste Veste, veste Veste, veste Veste, veste Para a frente Veste Para a dente Veste Veste Para a direita Veste 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 Mas que lindo o bumbum Beche, beche o bumbum Mas que lindo o bumbum Beche, beche o bumbum Mas que lindo o bumbum Beche, beche o bumbum Mas que lindo o bumbum Legenda por Sônia Ruberti